Eu sou grandão, pesadão, fumilão, mas eu sou feliz, feliz Eu quero ver você fazer o que eu faço com a ponta do nariz Eu sou grandão, pesadão, fumilão, mas eu sou feliz, feliz Eu quero ver você fazer o que eu faço com a ponta do nariz Meu pé parece uma pista gigante, minha orelha muito grande, eu sou muito elegante Sou famoso, sou artista, dançarina, equilibrista, sou até comediante Eu me lembro do outro, gosto de amendoim, de uma bocada como um saco de capim De fora o sol, cedo, todo uma piscina, quando arrebentou termina 20 quilos de pudim Eu sou enorme, meu nome é elefante, meu coração gigante, não cabe dentro de mim Eu tenho o orelhão, eu tenho o narizão, e cabe o mundo inteiro dentro do meu coração Eu tenho o orelhão, eu tenho o narizão, e cabe o mundo inteiro dentro do meu coração Eu tenho o orelhão, eu tenho o orelhão, e cabe o mundo inteiro dentro do meu coração Eu tenho o orelhão, eu tenho o orelhão, e cabe o mundo inteiro dentro do meu coração Eu sou grandão, pesadão, fumilão, mas eu sou feliz, feliz Eu quero ver você fazer o que eu faço com a ponta do nariz Eu sou grandão, pesadão, fumilão, mas eu sou feliz, feliz Eu quero ver você fazer o que eu faço com a ponta do nariz Meu pé parece uma pista gigante, minha orelha muito grande, eu sou muito elegante Sou famoso, sou artista, dançarina, equilibrista, sou até comediante Eu sou grandão, gosto de amendoim, de uma bocada com um saco de capim De folha só, eu sou toda uma piscina, quando a refeição termina, 20 quilos de pudim Eu sou enorme, o meu amor é elefante, meu coração gigante, não cabe dentro de mim Eu sou grande, eu sou grande, eu sou grande, eu sou grande